gente vou mostrar pra vocês a minha coleção de jogos 2014 o ano termina hoje vou mostrar pra vocês jogos que eu tenho até essa data 31 de dezembro de 2014 que os meus jogos do nintendo 64 e que os jogos do do nintendo wii muitos jogos bons como xenoblade, the last story, zelda muitos jogos bons mesmo do nintendo wii dá pra ver aí né e aqui os jogos do 3ds e ds e aqui o 3ds e aqui os meus jogos do playstation 2 bom agora vou mostrar os jogos do xbox 360 e xbox one de capa o único jogo de disco que eu tenho da xbox one é o watchdogs e aqui o jogo, ganhei ontem esse jogo aqui resident evil revelations aí vocês podem conferir o restante dos jogos aí para o xbox 360 e aqui os jogos mais embaixo mais jogos do xbox 360 mais jogos do xbox 360 agora playstation jogo do playstation 3 olha só muito jogo né gente muito jogo bom olha só o playstation 3 aí a parte de cima aqui é a fileira de baixo bom agora vou mostrar os jogos que estão no hd infelizmente não dá para mostrar todos por conta que 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 alguns jogos tive que deletar para ter espaço em disco vamos começar aqui pelo xbox one vamos começar aqui pelo xbox one deixa eu achar aqui o controle esses são os meus jogos do xbox one o forza horizon é demo esse jogo aqui é demo não é jogo mesmo não aqui os jogos que eu tenho é o guacamole e o watchdogs você já deve ter visto lá no armário jogos para o hd é o guacamole shadow of light e o velho of hearts são esses meus jogos do xbox one quatro jogos apenas o forza horizon é demo vamos mudar aqui para o outro videogame xbox 360 esses são todos os jogos que eu tenho para xbox 360 os da pateleira e o e o da do hd porque coube todos os jogos no playstation 3 que eu tenho esse problema porque não coube todos tive que deletar alguns aí não vai dar para mostrar agora para encerrar vamos no playstation vamos no playstation vamos no playstation vou pegar aqui o controle vamos lá jogos do playstation 3 cast levando lord of shadow thales of xylia xylia 1 xylia 2 uncharted tartaruga ninja uncharted 2 thales of symfonia down of the new world resident evil 4 resident evil core de veronica trine 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 crisis qzone flow bom bomberman ultra hatchet clank whip out hd wipe out crystal defenders agora playstation 2 playstation 2 no hd do playstation 3 cast levando lamento of nascence playstation 1 dino crisis 2 metal gear solid final fantasy 5 tombe rider the last revelation final fantasy 6 tombe rider 3 adventures of warcroft medalha de um underground medalha de um underground final fantasy 9 tombe rider 2 blackfire 4 final fantasy tactics final fantasy eu vou passando aí vocês vão ver né gente pois é gente esses são todos os jogos que tem no hd lembrando que playstation 3 eu tive que deletar alguns jogos como final fantasy 10 hd o 10, 10, 2 betterfield diabolo 3 planter cell tive que deletar vários jogos do playstation 3 porque não cabe mais no hd tudo no hd bom gente obrigado por assistir essa é a minha coleção de jogos de 2014 até o próximo vídeo tchau